A quarta Copa de Marcha Natalina, da cidade de Natividade, interior do Rio de Janeiro, contou com a participação de 40 expositores. Representantes do estado de Minas, do Espírito Santo, além, é claro, do Rio, marcaram presença. Café fresquinho, bolo de dar água na boca, detalhes de encher os olhos. Junte tudo isso a uma prosa com os amigos. O local, Aras DBG. É a quarta Copa de Marcha Natalina de Natividade, município localizado no interior do Rio de Janeiro. Uma espécie de congraçamento de final de ano. É sempre no último sábado, antes do Natal. Tem sido um sucesso muito grande, porque a gente reencontra amigos que, aqui no interior, vem muita gente que mora no Rio de Janeiro, mora em Belo Horizonte, mora em Vitória e vem. E é uma oportunidade a gente estar junto dos companheiros todos aqui. Oportunidade para o Denis mostrar aos convidados as apostas do criatório. Dia de homenagens aos peões e criadores da região. Está escrito aqui, ó. Nosso querido amigo André Nascimento Ponteiro está pegado as nossas homenagens e reconhecimento pelo brilhante campanho bíblico de 2016. Evento elogiado pelos expositores. Está muito bom, muito bem prestigiado. Criadores importantes aqui da região. Mais outros visitantes. Gente até de Florianópolis, acabei de conhecer. Esse ano, mesmo com essa chuva, está sendo um sucesso. Criador de todos os lugares. O Denis assumiu agora o Clube Carvalho Tapiruna. Tenho que dar os parabéns dele, porque está sendo um sucesso total. Além de comemorar o grande momento dos criadores da região na raça, a Copa de Marcha também serviu para preparar o público para um grande evento do Mangalarga Marchador, que será realizado em Itaperuna. Conseguimos o apoio da Associação Brasileira para realizarmos aqui, voltar a realizar o Campeonato Brasileiro de Porto, o Porto Futuro, que vai acontecer aqui de 25 a 29 de abril, onde a gente espera contar com criatórios de todo o Brasil. E daqui vão sair campeões brasileiros, potos e potas. Se Deus quiser, vamos ter um futuro muito bom nesse abril agora, que começa dia 22, 25 de abril, o nosso é Porto Futuro. Na pista, exemplares de qualidade da raça, como a Elite da Águia Dourada, campeã na categoria Égua Júnior. Elite da Águia Dourada! Parabéns, criações, posição Robson Faria Tavares, as Águia Dourada! É maravilhoso, é muito bom mesmo, porque são muitas éguas boas, né? Então, quer dizer, isso significa que a gente está no caminho certo. O garanhão Eldorado, da Boa Terra, levou na categoria Cavalo Júnior. O Eldorado pode ser um animal que ele pode entrar no nosso plantel, a gente acha que ele pode entrar no nosso plantel como reprodutor. Outro macho que fez bonito foi El Rubro da Cachoeira, destaque no campeonato Cavalo. O cavalo da primeira posição, mais dissociado, de melhor qualidade, de distribuição, de tempo de apoio. Já era noite, quando foram anunciados os grandes campeões. Entre as fêmeas, Java JFD foi a campeã das campeãs de marcha e a reservada palestra DBG. Já os machos vitoriosos foram Eldorado, da Boa Terra, o campeão dos campeões de marcha, e El Rubro da Cachoeira, o reservado. Eu tive que trabalhar os outros itens, que não só o gesto, que não só a montada. Eu procurei um estilo melhor, que é no caso do cavalo, um movimento mais potente. Comemorações para fechar o ano com chave de ouro e entrar 2017 com o pé direito na raça.